Durante anos, essa filmagem de uma versão americana de Sailor Moon foi um dos maiores mistérios dos animes. E nem anime é. Vamos conferir tudo o que sabemos a respeito desse grande enigma. No começo dos anos 90, não eram muitos que acreditavam que anime poderia fazer sucesso no ocidente. Os responsáveis pela programação infanto-juvenil nos Estados Unidos achavam que as diferenças culturais eram grandes demais para que o público aceitasse as animações japonesas. Mas alguns animes tinham números bem expressivos nas vendas de produtos licenciados e brinquedos no seu país de origem, o suficiente para chamar a atenção de alguns produtores e distribuidores. Um desses, que era um sucesso inegável, se chamava Sailor Moon, uma produção da Toei que estreou no Japão em 92 e rapidamente começou a gerar fortunas. Em 93, a Bandai, a responsável pelos brinquedos de Sailor Moon, estava procurando alguma empresa nos Estados Unidos que estivesse disposta a fazer a dublagem para o inglês e assim conquistar as lojas de mais outro território. A Bandai já tinha em mãos os direitos para vender os brinquedos de Sailor Moon dos Estados Unidos, mas sem Sailor Moon passando no país não adiantava de nada. Para fazer essa exportação, eles encontraram a Renascence Atlantic, uma das empresas que, juntamente com a Saban, produziu Power Rangers. Eles ficaram impressionados com o sucesso de Sailor Moon no Japão. Principalmente o dono da Renascence, o Frank Ward, que no passado havia sido presidente da divisão americana da própria Bandai. Ward acreditava que não dava para simplesmente dublar o anime. Tinha a questão de algumas cenas de violência e um pouco de nudez, várias coisas que eram mais aceitas no Japão, mas nem tanto nos Estados Unidos e que precisariam ser cortadas, mas a Toei não estava disposta a permitir essas alterações. Para Ward, a essência de Sailor Moon tinha muita cara de algo que poderia fazer sucesso nos Estados Unidos, só que também teria muita coisa que precisaria ser trabalhada para ficar de acordo com o gosto das crianças norte-americanas. Ele então teve a ideia de pegar o conceito de Sailor Moon, mas fazer uma nova versão. E essa seria um híbrido de animação e live action. Eles viam em Sailor Moon a chance de repetir o sucesso de Power Rangers. Power Rangers também é uma produção japonesa que foi americanizada. Ward então adquiriu a licença para adaptar Sailor Moon. Ele acreditava que Ren Saban, que americanizou Fioril Sentaisio Ranger na forma de Power Rangers, estaria interessado em co-produzir algo que seguiria a mesma fórmula que já tinha dado tão certo. Mas antes, Frank Ward precisava ter algo para mostrar. Frank Ward e a sua renascença então contrataram a Toon Makers para fazer um piloto. A Toon Makers era um estúdio de animação pequeno, que prestava serviço para algumas empresas maiores e fazia alguns comerciais. Seu dono era o animador Rocky Solotov. A única imagem encontrada dele é essa caricatura que fizeram na produção de um filme em que ele trabalhou, o Page Master. Um piloto de 17 minutos foi produzido. Internamente ele era chamado de Projeto Y. O projeto foi desenvolvido por uma equipe de 15 pessoas no estúdio da Toon Makers, nos Estados Unidos, e a animação foi repassada para ser feita na Coreia. O piloto custou 280 mil dólares, um orçamento consideravelmente apertado por uma produção que precisava de animação e live action. E levou 6 meses para ficar pronto. Esse episódio de teste foi concluído e, segundo Frank Ward, a Fox, a Bandai e a Saban ficaram muito interessados. Mas o balde de água fria veio quando foram falar com a Toei. Eles foram informados que os direitos de a adaptação de Sailor Moon nos Estados Unidos já havia sido vendidos para a Dick. A Dick se propôs a adaptar, dublar para o inglês e distribuir o próprio anime. Com as alterações e cortes que eles julgavam ser necessários, para a Dick a Toei deu a permissão para fazer essas modificações. A Dick então cortou nudez, reduziu a violência, mudou o nome de personagens, fez personagens gays virarem hétero, multilou a coisa toda, mas trouxe o anime para os Estados Unidos. Pelo menos o que sobrou dele. Dá para a gente fazer um vídeo só sobre essas alterações que a Dick fez em Sailor Moon? Mas, para encurtar a história, a Dick fez essa adaptação de Sailor Moon, mas não foi dessa vez que a Sailor Moon conseguiu conquistar os Estados Unidos. A audiência foi baixa, as vendas dos brinquedos foram decepcionantes e logo ela parou de ser exibida. Os cortes e mudanças certamente não ajudaram, mas o que apontam como a provável razão do fracasso foi que visaram um público infantil, mas muito infantil, enquanto já havia gente de idade adolescente para cima que eram fãs da personagem por meio de cópias pirateadas do Japão. Com os cortes e o marketing mal direcionado, não souberam aproveitar a Sailor Moon. Essa primeira vinda da Sailor Moon para os Estados Unidos deu ruim, mas ela teria uma outra oportunidade de conquistar a América alguns anos mais tarde. Mas, enquanto isso, aquele piloto feito pela Doom Makers para a Renascença ficou no limbo. Ninguém do público em geral e nem mesmo os então poucos fãs americanos de Sailor Moon tinham conhecimento de que a Serena quase teve uma versão Made in USA e que tinha um episódio de teste gravado quietinho em algum lugar, até que um pedaço dessa produção apareceu. Nos anos 90, no ocidente, anime era algo que estava crescendo, mas ainda era bem de nicho. Tinha algumas convenções pequenas para reunir esses fãs e uma dessas convenções foi o Anime Expo, que aconteceu no saguão de eventos do aeroporto do Hilton, em Los Angeles, em 1995. Nesse evento foi apresentado um demo reel da Doom Makers, uma coletânea de produções do estúdio para servir como propaganda do trabalho deles. E, no meio, teve uma grande surpresa para todos os presentes, porque tinha um clipe musical de uma Sailor Moon bem diferente do que eles conheciam. Estava claro que aquilo era uma tentativa de fazer uma Sailor Moon aos mods dos desenhos americanos e dava para ver uma combinação de animação com um live action. Pessoas no evento filmaram a tela enquanto essa animação passava e, alguns anos depois, essa filmagem caiu na internet. Logo, ela se tornaria lendária. Em 1998, Sailor Moon, o anime, enfim, começou a fazer sucesso nos Estados Unidos, com sua estreia no bloco TUNAMI do Cartoon Network, que levava em consideração a crescente popularidade de animações japonesas no Ocidente. Sailor Moon acabou se tornando um dos animes mais populares nos Estados Unidos, e o mistério daquela versão americana mostrada em uma filmagem clandestina começou a ser mais debatido. O que é isso? De onde veio? Quem fez isso? É algo oficial? Essas dúvidas ficaram no ar por mais de uma década. Dava para ver o crédito da Renascence no final do vídeo, então algumas informações foram levantadas. E muitos rumores também. Pela conexão entre a Renascence e a Saban, rodou muito o boato que essa era uma produção da própria Saban. Até ficou comum chamarem de Saban Moon, mas depois a gente vai ver que não é bem assim. Algumas partes desse enigma começaram a ser desvendadas no ano de 2012. Pra isso, vamos ter que entrar em uma daquelas tangentes típicas aqui do FREC, mas me acompanhe aqui. A animação do piloto da Sailor Moon americana foi feita na Coreia sob a supervisão de Raymond Yakovac. Raymond Yakovac trabalhou no departamento de animação de produções variadas, desde Simpsons até o desenho de Street Fighter. Há um registro de prisão de Yakovac em 2012 por violência doméstica. Por muito tempo se falou na net que ele teria batido em uma namorada, mas aparentemente isso não é verdade. Um desses sites que tem registros de prisão, por alguma razão tem uma sessão de comentários. Uma pessoa com o nome de professor estava falando que conhecia Yakovac. Dizendo, eu lembro desse cara da escola. Ele sempre estava com uma menina em cada braço. O que as mulheres veem em caras assim? Hilário! Alguém que pelo menos está afirmando ser Yakovac respondeu dizendo que o crime listado nunca aconteceu. Por acaso, eu sou um animador e cineasta premiado e um defensor da não violência. Ele diz que o que aconteceu foi que o colega de quarto dele na época, que estava bêbado, bateu nele e depois chamou o gembo, que era da polícia. Seja lá o que aconteceu exatamente, no ano dessa prisão um depósito na Califórnia que era de propriedade de Raymond Yakovac foi comprado. Pode até ser que Yakovac tenha vendido esse depósito diretamente para alguém, mas especula-se que enquanto ele estava preso, ele deixou de pagar e a unidade foi a leilão. Dentro desse depósito tinha artes conceituais, células de animação e um roteiro, tudo da versão americana de Sailor Moon. E logo esses itens foram aparecendo aos poucos no ebay. E os fãs foram comprando. Os donos do site SailorMoonNews.com compraram o roteiro. E foi aí que começaram a esclarecer um pouco as coisas, como o envolvimento da Toonmakers, como eu já falei, e também foi quando todo mundo pôde ter uma ideia melhor do que seria essa Sailor Moon. A divisão da Sailor Moon entre live action e animação seria porque nas cenas que se passariam na Terra teria atrizes reais, enquanto tudo que se passasse no espaço ou em outros planetas seria desenho animado. E podemos ver com mais detalhes os visuais dos personagens. A intenção era fazer um elenco o mais diversificado possível. A Sailor Mercúrio passaria a ser ruiva. A Sailor Vênus seria latina. A Sailor Júpiter seria negra. E apenas a Sailor Marte continuaria asiática. A Luna seria uma mistura da Luna com Artemis, porque ela seria branca. Elas teriam como formas de transporte uns barcos a vela espaciais, desenhados pelo artista Dale Hendrickson, que trabalhou em He-Man e Brave Star. A história mostrada no roteiro encontrado começa com o casamento entre o príncipe Endmion e a princesa Serenity. A festa é interrompida pela rainha Beryl. As guardiãs Sailor tentam escapar com o príncipe para a Terra usando um portal, mas só elas e a Sailor Moon conseguem fugir. As Sailors vão então parar na Terra, onde elas vão combater o mal, enquanto tentam voltar para o espaço. O apelido Saban Moon perdeu o sentido, porque não há nenhuma conexão com a Saban. A Reinescence produziu outros trabalhos junto com a Saban e talvez pela proximidade eventualmente a Saban faria parte da produção, ou pelo menos da distribuição, mas não chegou nesse ponto. Então, se você vê na net, em algum lugar, falando que essa Sailor Moon era da Saban, essa informação está desatualizada. Com a descoberta dessas imagens e o roteiro, o interesse na Sailor Moon americana foi renovado, fãs e repórteres tentaram investigar cada vez mais. Rocky Solotoff, da Toonmakers, foi encontrado e entrevistado e revelou várias dessas informações que nós temos hoje. Ele também diz que o pessoal que trabalhou no projeto não ficou feliz com o resultado, eles não tinham o orçamento necessário para fazer as coisas do jeito que eles queriam, mas que acreditavam no potencial. A Toonmakers, aparentemente, não está mais em atividade. Eles têm um site que não é atualizado desde 2008, mas que ainda está online. Eles listam vários projetos que eu não consegui encontrar em nenhum outro lugar. A especialidade deles então parece ser Lost Media. Muita gente tentou entrar em contato com Raymond Yakovac várias vezes, mas nunca conseguiram resposta. O seu LinkedIn diz que ele morou em Los Angeles, Sarasota, Sydney, Manila e Seul. E além daquele que eu já falei, ele tem mais outros dois registros de prisão por outras coisas. Tem um canal no YouTube com o nome dele, que postou vídeos ainda no ano passado, mostrando alguns comerciais. Ele tem uma conta no Twitter que só tem uma única postagem em 2020, onde ele diz que se você quer dispersar multidões, usa mangueiras de bombeiro e aparta eles como se fossem dois cachorros no seu quintal. Um grande mistério permanece. Onde está o piloto de 17 minutos que foi finalizado? Ninguém nunca encontrou isso. E aquele clipe que foi montado com cenas desse piloto também nunca encontraram em nenhum lugar. Até hoje, o único registro que temos dele são filmagens daquele evento. Rocky Solotoff disse que não ficou com nenhuma cópia desse piloto e que mesmo que ele tivesse, legalmente ele não poderia mostrar porque ele não tem licença de Sailor Moon. Na verdade, em uma das entrevistas, pelo menos pra mim, o que pareceu foi que ele falou que tem uma cópia, mas depois ele corrige e fala que não tem. Mas não sei também. A essa altura já é bem claro o valor que uma cópia desse piloto teria entre colecionadores e se ele tivesse isso em alguma fita, ele já teria dado um jeito de fazer dinheiro em cima dela. Eu tenho certeza que esse piloto ainda vai aparecer algum dia na net, mas esse dia ainda não chegou. Muita gente ainda está procurando por uma cópia desse piloto e a busca por ele levou uma repórter a fazer uma descoberta muito curiosa e a gente vai falar disso em um outro vídeo em breve. Por enquanto isso é tudo e você pode clicar nessa playlist aí para saber mais sobre outros projetos cancelados, como filmes do Sonic, filmes de Sandman e um desenho animado de Dr. Hulk. Um abraço e até uma próxima!